A mão vai tomar esse acorde! Vai, cagão! Um, dois, vai! Rua na marimba! E aí, é a abraçada mortal, meu garoto! Eu sou o homem má! Um, dois, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Eita, menino! Não vem de faca que eu já soupe, hein? Vai, meu pai! Um, dois, vai! Com a senhora que boa, mané! Toma essa latada pra cima na cara! Manda a música! Bota outra, patinho! Tá soltando o puro, tá? Tomou dormindo!